Maria Aparecida, sou filha de floresta e eu estou aqui realizada no dia 21 de setembro. Eu participei da seleção para a faculdade à distância e eu sou uma das que passei, graças a Deus, graças a todo o apoio que eu tenho tendo do Prevup, que eu sou uma aluna de 58 anos, mas a idade não atrapalhou a realização do meu sonho. Eu estou aqui para agradecer a toda a diretoria, a minha coordenadora pedrina, com todo o apoio, toda a diretoria, toda a Prevup, muito obrigada.